Helena, seu pai é palmeirense Helena Você tá acabando com seu pai Você não vai torcer pro Corinthians Você não vai torcer pro Corinthians Você não vai torcer pro Corinthians Você vai torcer pro Corinthians Vai Corinthians Mas eu amo Corinthians Amo Corinthians Que amo Corinthians, o que? Vem aqui Me respeita Amo Corinthians Amo Corinthians, eu não falo Corinthians Ai, quem que é corintiana, Helena? Que você torce pro Corinthians? Eu falo Corinthians, eu não falo Corinthians Ô, Helena, o Corinthians é feio Eu não falo Corinthians Aqui é São Paulo Corinthians Aqui é São Paulo, Helena Ai, como o Corinthians é feio Meu, eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Você tá envergonhando a sua cara Meu, eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Que vergonha Meu, eu sou Corinthians Você tá envergonha na sua cara? Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Você não tem vergonha na sua cara? Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians São Paulo Eu sou Corinthians Você vai trazer pro São Paulo e acabou Eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Aqui é São Paulo Meu, eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Mãe Filha Nossa, eu sou Corinthians Meu, eu sou Corinthians Eu gosto do Corinthians Então torce pro Flamengo, então Não, eu sou Corinthians Eu mesmo sou Corinthians Coitado do Tio Quinto Ele gosta do Flamengo Não Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians E o papai que torce pro Palmeiras, coitado? Eu sou Corinthians E o Tio Cris que torce pro Palmeiras, Helena? Não, não tá bem O papai não tá bem O mamãe não tá também 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 E o churro E você torce pra quem? Meu, eu sou Corinthians Meu Deus E a tia Cinha torce pro Flamengo A tia Bina torce pro Palmeiras Por que que você não pode torcer pro Palmeiras ou São Paulo ou Flamengo? Eu sou Corinthians Você não teve alguma coisa na sua cara, Helena Meu, eu sou Corinthians Aonde você arrumou esse Corinthians, Helena? Meu, eu sou Corinthians Vou largar a mão